Olá, muito bom dia para você. Encerrado o ano jubilar mariano aqui em nosso país, na nossa Igreja Católica Brasileira, a Igreja do Brasil já se direciona para um novo estudo bíblico e a valorização de um público bastante importante para o nosso organismo vivo que é a Igreja Católica. Eu estou falando que em breve estaremos vivenciando o ano do laicato. E para já começar falando sobre esse assunto, eu trago para você hoje, neste nosso Dicas da Fé, uma dica muito interessante de leitura. Na realidade, eu estou trazendo este livro. Leigos em que? Uma abordagem histórica. Segundo os dicionários, a palavra leigo significa iletrado, o que não sabe, o que não pode, o que não é. Nesta obra, o autor Antônio José de Almeida demonstra exatamente o contrário. O uso depreciativo que a palavra leigo tem não é adequado à tradição rica e fecunda que constitui a realidade de homens e mulheres batizados, que fazem a história do cristianismo há mais de dois mil anos, pois sem eles, esta certamente não existiria, ou até seria muito pobre. Lembrando a você aí de casa que o livro faz parte da coleção Cristianismo História. Então, nada melhor do que irmos nos preparando para este ano do laicato que vamos vivenciar aqui em nosso país, lendo este livro. Leigos em que? Uma abordagem histórica.